Close to me Autostrada, o freeway, seria rodovia Rodovia insana, rapaz Rodovia insana, eu gostei, velho Enfim, pessoal, então estamos aqui prontos Para mais um vídeo, e é o seguinte A rampa aqui é insana, hein, moleque? Se você gostar, o link está na descrição Se gostou do vídeo, não esquece de avaliar, esqueci De sair com turbo Caraca, velho, juvenil, hein, juvenil Juvenil, mas tudo bem, vamos lá Estou ainda conseguindo uma quarta colocação, pessoal Estamos tentando parar e ganhar dinheiro para o nosso tio Patifon Para que eu possa tunar carros E comprar carros legais Ih, já começou ali a primeira rampa, a gente está vendo de longe Vamos tentar encaixar aqui Beleza, ó, o jogo já encaixou a gente direitinho Na rampa, só que eu preciso cair direitinho Consegui, beleza, consegui cair bem até Vamos lá, vamos lá Aí, boa Bom, pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo Né, galera, e aí, ó Ah, Patif, mas isso não é mod, eu sei, galera Mas eu não estou conseguindo pensar em nenhum outro nome Vocês mandaram alguns nomes bem legais Mas muitos já foram usados, né Ai, cacete Se você erra esse pulo aqui, ó Dá isso aqui, ó Que merda Ai, que bosta Caralho, é pior que o cara que acertou Agora vai disparar bonitamente na frente, né, velho Que porcaria, mas tudo bem Então vai continuar GTA 5 online como antes E lembrando, quer comprar o GTA O link da Evita está aí na descrição, beleza E vamos lá Para qualquer console Eita, porra Caraca, velho Cara, o difícil desse mapa aqui Que eu já não gostei É que é treta de se posicionar nas rampas, velho Caraca, tipo É difícil você E agora? Eu vou ter que passar por aqui, ó Caracoles É difícil sair da rampa bem, tá ligado? Tipo, é de boa As rampas são legais e bem feitas Mas você cair direitinho na pista depois é bem complicado, né, velho A pessoa que... Aqui, mano, é uma corrida que é definida na queda da rampa, né Por incrível que pareça Não na entrada Normalmente as pistas É, tipo, a dificuldade de você fazer a rampa Essa aqui não Essa aqui a dificuldade é toda Com relação a sair da rampa E cair virado para o checkpoint Esse é o grande segredo, né Algumas pessoas perguntam Como é que vira no eixo X ainda A gente tem algumas vezes Mas quando você estiver no ar Se você segurar o R1 Na hora de mexer o analógico, né De controlar o carro no ar Ele vai rotacionar no eixo X, né Que é tipo... Ai, ai E aí você consegue se acertar Na direção exata da pista Opa, já deu uma volta Até que eu fui bem Estou em terceiro, velho O primeiro dispar... Ah, travei no baú Mas é bom que eu deixei a armadilha ali, né O boss da armadilha Que não vai pegar o primeiro e o segundo colocado Que são os meus alvos, né, mano Caralho, mas estou no pódio Estou no pódio Estou em terceiro, né Já é melhor que nada Antigamente era brigar para não dar NC, velho Vamos lá, isso aqui é difícil, ó Ai, mas o jogo ajeita a gente Isso é legal Ah, consegui, moleque Que queda Aquela ali é difícil também Outro segredinho também, pessoal Uma das coisas que poucas pessoas sabem É que é importante que você já Na hora... Um pouquinho antes de sair da rampa Você já segure o analógico Na direção que você quer ajeitar Isso também vai te ajudar bastante A alcançar o máximo Ih, me ferrei Já consigo por baixo? Consigo Nossa, que sorte, velho Caraca Ganhei um prêmio de aeromóvel Vamos lá, capricha, patifildo E, ó, eu tô vendo... Ih, caraca Eu tô vendo o segundo colocado Ele tá bem na minha frente, mano Acho que eu não vou conseguir tirar Essa vantagem, não Deixa eu ver esse aqui Se eu consigo dar uma mortal Beleza Consegui Temporariamente Não consegui Ajeitei Boa, garoto Ai, caraca Ai, 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 ai Nossa, eu fui pra segundo, velho Caraca Então eu devia estar de olho no primeiro Não no segundo Lindo, lindo, lindo Vamos lá Capricha nesse salto, patifinho Boa, garoto Caraca, moleque Eu nem sei quando é que foi Que a gente ganhou a segunda colocação Mas tá ótimo Que continue assim Não vou bater no barril de água Estamos acabando Ó, o O Alegangsta terminou ali Em primeiro lugar A gente tá indo pro segundo, moleque O bagulho vai ser, Sano, jovens Eu não tô nem acreditando Espero que o pagamento seja bom, velho Sempre que eu ganho Sempre que eu vou bem na pista O pagamento é bosta Mas enfim A esperança é a última que morre Ai, ai, ai Me ferrei Nossa, deu certo ainda Mó Cara, foi uma sequência de sorte Porque os dois saltos que eu errei Deu para consertar E é assim que vamos sinalizando mais essa corrida Então como eu já falei Se você gostou do mapa O link tá na descrição Se você gostou do vídeo É agora a hora que você vai ali no joinha Clica, adiciona os favoritos Manda pra um amigo E chama mais um mesmo pra Patifaria Subi de nível na gang Delícia Nível 7 Deixa eu ver quanto que foi o pagamento 7 mil pro cara que ganhou 5 mil pra mim Tá bom até 2 mil de RP quase ali É um valor bacana Nesse começo de jogo Bom pessoal É assim que vamos terminando mais esse vídeo Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram até aqui Um abraço do Patif Até a próxima galera E valeu